Essa menina, ela vai vir me mamar Tu tá disposta pra me andar, se não tiver pode vazar Quero que eu não gosto, eu só boto pra mamar Tu tá disposta pra me andar, se não tiver pode vazar Quero que eu não gosto Se eu te contar tu não acredita Rendo na base de novo É, foda né Essa menina, ela vai vir me mamar Tu tá disposta pra me andar, se não tiver pode vazar Quero que eu não gosto, eu só boto pra mamar Tu tá disposta pra me andar, se não tiver pode vazar Que as que eu não gosto Mamai 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 Essa menina, ela vai vir me mamar Mamai 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 Mamai